Mãe 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 Mãe!! Vai, lêsma esponja, vai! Uuuu! Vai geléia! Ouuu! Vai gelar! Ouuu! Vai gelar! Olha! Tem um doce brilhante bem ali! De que sabor será que é? Não toque, Patrick! Porrago! Meu favorito! Patrick, você tá... brilhando! Quem disse isso? Como você sabe o meu nome? Sou eu, Patrick! Achei que eu era o Patrick! Não, eu sou Bob Esponja, você é o Patrick! Um pouquinho faz bem! Quando, ele e se você trouxe as! Para você, eu sei quem tem alguma coisa que eu vou dar hoje! Isto eu? Oul! Vão! 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 Bem! Vão! Que tal a gente ligar a luz e confirmar isso? Um pouquinho faz bem. Bob Esponja, tá muito escuro aqui. Faz alguma coisa. Esses cabos tão brilhando. Devem achar que é Natal. Tchau. 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 Nem era tão assustador assim A 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 O que é isso? Olha como é bom! O que é isso? 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 Você tem conta de me ajudar a deixar ele funcionando de novo? Se fizer isso, vou abrir o caminho do museu pra você! E aí vai poder achar o monstro e o seu amigo! Não gosto disso! Mas se tem uma chance do Gary estar lá, então não temos escolha! O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, olha só quanta gosma, Patrick. O Gary deve estar muito assustado. Tadinho. Talvez não seja só a gosma do Gary. Talvez o monstro tenha sequestrado vários outros caracóis. Mais bebezinhos em perigo. Me diz que não é isso. Um pouquinho faz bem. A pizza tricascudo é pizza pra você e eu. Esse escorregador leva até o museu. O Gary é tão educado. E aí? Tadinho. 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 Uuuuh! Mais geleia! Tô comendo! Uuuuh! Pura deliciosidade! Grabe! Um pouquinho pastem! Um pouquinho pastem! Um pouquinho pastem! Tchau! Prossegui grudento! Hum, pura deliciovidade! Você se importa mesmo! Não consigo ver minha casa daqui! Ah não, errei! É outra pedra! Peguei! Acho que esses motoristas não tem carteira! Doce e grudento! Um museu! É logo a frente! Tão voando! Tchau! 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 Tchau!